E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês de forma resumida as informações da atualização gratuita 2 de Monster Hunter Rise Sunbreak, tá? A gente teve um evento agora há pouco, lá na Tokyo Game Show, onde a Capcom trouxe esses updates. Beleza? Primeiro a gente vai assistir o novo trailer, depois a gente detalha melhor aí, apesar de que o trailer já resume bem o que que tá por vir, tá bom? Vamos lá! A atualização gratuita 2 Muitos já desconfiavam, né? Algumas pessoas já devem ter visto naquela fotinha que tava rolando do roadmap, que tinha a sombra das orelhas da Meizutsune, tá? Então a gente tá tendo aqui uma nova subespécie. No caso, é uma Meizutsune de fogo. E aonde ela desliza, vocês veem que ela deixa uma espécie de gás, né? Que é explosivo. Aí, esse já tinha sido confirmado, né, pessoal? Que é o Flaming Spinas. Que é a variante lá do Monster Hunter Frontier. E algo que muita gente tava querendo, que é as armas em camadas também. Agora veio, né? Vai chegar no próximo update. Foi anunciado aí, durante a atualização de hoje. Pra quem curte usar o design de sua arma favorita, né? Em cima daquela... De alguma outra arma que você tá usando, você pode usar o design de qualquer arma. Aqui, pessoal, tem um detalhe que acho que vocês não... Talvez alguns não reparem, mas essa aqui é a armadura do vaporizador. Lá do Monster Hunter World Iceborne, né? Basicamente, eles trouxeram pra cá também. Agora, eu não sei se ela vai ser só... Ó... Porque ela tá contida aqui na parte de missões de eventos semanais, né? Não sei se ela vai ser apenas uma armadura em camadas. Ou se ela vai ser uma armadura que traga skills também. Mas tá aí, tá? Então, duas armaduras. Aqui é algo a se questionar, né? Porque eles estão acabando... Trazendo muito conteúdo agora em DLC pago. Mais pro final do vídeo e depois eu comento isso. Tá? Então, essas armas todas aí, ó... Vão estar via DLC pago. Armaduras em camadas também agora... Com DLC pago. E outros cosméticos aí também. Aqui a grande surpresa. Chamílius erguido, né? Lá na versão em inglês, eles estão chamando isso aqui de Ryzen, né? Então, é o Ryzen Charmilius. É uma versão... É uma versão mais forte do monstro que... Meio que conseguiu superar o efeito da anomalia, tá? E ele meio que entrou em simbiose com o escúrio. E aí, criou esse monstro mais forte, né? Chamado de Ryzen. Achei interessante. E, aparentemente, ele vai ter um veneno ainda mais forte. Então, depois a gente vai ler a descrição dele lá no site oficial da Capcom. Vai ser uma luta maneira. Novos monstros de anomalias chegando, tá? Então, vai ter o A6 estrelas. Novo ranking de caçadas de anomalias. Monstros ainda mais difíceis. E agora, o nível de investigação das anomalias que ia até o nível 100... Se estendeu até o nível 120, tá? E o update chega no dia 29 de setembro. Aqui, a gente tem o update atualizado. O roadmap, no caso. E, basicamente, atualizou aí com o Charmilius. Que, na versão em português, está com o erguido. A Mizutsune violeta. E desbloqueia armas em camadas, tá? E aí, para o próximo update, deve chegar no finalzinho de setembro. Chuto que lá para o dia 29, 30 de novembro também, né? Diz que teremos variantes de monstros. E monstros potencializados, provavelmente, vão chegar novas versões aí dos monstros Ryzen, né? Provavelmente, os outros Elder Dragons que conseguiram sobreviver à anomalia e ganharam a sua versão Ryzen, né? Deve estar chegando aí no final de novembro. Tá? Basicamente, isso é o principal que vem nesse update. Ok? Dando uma olhada aqui no site da Capcom. A gente pode dar uma olhada nos monstros, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco para baixo. Dá aqui esse modo Dark. Olha só. Aqui a gente tem o Espinas flamejante. Basicamente, ó. Tá descrito, na verdade, esse que é uma subespécie, né? Uma subespécie de Espinas com corpo de cor mais suave. Porém, a audácia de Espinas comum permanece. Ataques normais não vão tirar o Espinas flamejante do seu repouso. Seu ataque de sopro contém um veneno poderoso, além de um denso ácido que corrói armaduras. Quem receber este ataque em cheio não terá a menor chance. Tá? Então, é uma subespécie do Espinas. A Mizutsune... A Mizutsune, que é uma variante, né? No caso, Mizutsune Violeta é um leviatã conhecido pelo Deslumbre. Na sua coloração lilás de seus pelos, ele usa fluidos que seu corpo secreta para deslizar, atirando bolhas cheias de gás em sua presa. Apesar de parecer uma criatura graciosa, é capaz de se envolver em chamas brancas e cobrir seus arredores com um lindo, mas mortal inferno em chamas. Muita gente lá no Twitter, eu tenho visto o pessoal questionando um pouco por que eles estão focando tanto em monstros de fogo, né, pessoal? Que no último update a gente já teve aí o Silver e a Gold Ratten, né? Agora temos também o Mizutsune, temos o... O Espinas Fomejante também, né? Ambos de fogo. A gente teve um monstro que era de veneno também, que era o Nagakuga Luzente e agora o Chamilhos também, né? Então, foram mais duas adições de monstros de fogo e mais um de veneno, né? Eles poderiam ter escolhido melhor aí a variação de elementos. Uma coisa que muita gente está questionando, tá? Chamilhos Erguido aqui, pra fechar, né? É um dragão ancião que superou a aflição ao suprimir o vírus do Curio. Ganhou mais força e novas habilidades. Agora conta com veneno e capacidade física superiores e é capaz de aprisionar os caçadores incautos em um inferno tóxico. Basicamente, essa aí é a descrição dele. Então, a gente deve ver nos próximos updates, né? Os outros Elder Dragons também ganhando essa versão que fez a simbiose aí com os Curio e que provavelmente vão ser monstros com um nível de dificuldade acima da média, né? Eu espero que eles sejam bem desafiadores, bem interessantes, né? Que puxem aí o nosso nível de jogabilidade, menos de habilidade aí pra conseguir vencer esses monstros, tá? Basicamente, esse foi o update. O principal destaque mesmo fica aí por parte do Chamilhos e também nessa versão Ryzen, né? E das armaduras em camadas, tá, pessoal? E aí, agora é esperar mais ou menos 15 dias aí pro update chegar. Tá certo? O que vocês acharam aí do update? Eu, particularmente, só não gosto muito de que eles estão colocando esses DLCs pagos até demais, né? Como vocês viram ali no trailer, posso colocar aqui novamente naquela parte, ó. Mostra aquelas armas, aquelas armas que estão via DLC pago. Lá no Iceborne, a gente ganhou as armas do Palácio da Guilda, né? Que são lindas e elas vinham por meio de eventos, né? Você tinha que fazer uns desafios de arena que são bem complicados. Inclusive, já postei algumas builds aqui no canal. Fiz aquelas armas e o pessoal sofre pra pegar as moedas porque os desafios da arena eram muito bons, né? Muito bons mesmo. E aqui, essas armas vão estar via DLC pago, que é bem decepcionante, tá? Bem decepcionante. Outra coisa é que eles estão reaproveitando um monte de conteúdo do Monster Hunter World, trazendo pra cá as armaduras, né? Pegando ali, por exemplo, essa armadura do vaporizador e trazendo pra cá, né? Tipo assim, sabe? Parece que eles não estão tendo o mesmo cuidado, criando coisas novas mesmo pros updates. Eles estão reaproveitando muito conteúdo, o que é um pouquinho decepcionante, na minha opinião, tá? Eu acreditava que o Sunbreak, eles dariam um pouco mais de atenção e seriam um pouco mais criativos, sei lá. Acho que os updates que a gente viu ali, né? No Monster Hunter World, eles tinham o maior carinho, né? Nesses updates. E aqui a gente tá vendo muito reaproveitamento, trazendo coisas de lá pra cá, né? E agora muito deles ser pago, né? Também colocando em cima das armas em camadas, colocando agora em cima das armaduras em camadas. E os eventos, né? Que, por exemplo, acabou de chegar um evento aí da Gold Ratchet e Silverratalus, e ele só dá um título, ele não dá uma recompensa. Os eventos estão deixando a desejar também, então, um pouco decepcionado nesse ponto aí. Gostei dos monstros que estão por vir, né? Vão ser batalhas interessantes. Mas, por outro lado aí, eu acho que o Sunbreak não vai suprir aquilo que a gente pensou que eles fariam, né? Na qualidade dos eventos, pelo menos por hora, tá mais ou menos repetindo o padrão ali que foi o do Rise Base, tá, pessoal? E vocês, o que acharam? Deixem aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário que é importante pra caramba. Fiquem ligados aí no canal, tá? Eu já comecei a produzir alguns guias de armas, já saiu da Long Sword, já tem alguns outros prontos. outros que eu ainda tenho que produzir, tá? Mas a gente vai lançando aí aos pouquinhos no canal, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui!